A importância das pessoas estarem aqui reunidas hoje, que a relevância, da coragem de vocês de enfrentar no dia a dia a ausência de pessoas tão queridas. Tem várias pessoas amigas que vieram a sofrer, que perderam filhos, perderam pais, irmãos, irmãs, filhas. E a importância de vocês estarem sempre lembrando e colocando na sociedade essa lembrança, para que não caia do esquecimento, para que isso não se repita. Então, eu queria aqui saudar não só a memória de todos e todas, mas também a coragem de vocês. É isso aí, gente. A gente canta assim. Oh, luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Só isso. O ser permanece em nós. O nome da Estorina quer a Deus, dá um alento, um acabando, um coração, uma paz. Não é frigério para a gente. É esquecer jamais. Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não tem nós. Sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Oh, luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Oh, luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Oh, luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó, luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó, luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó, luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu. O bom nosso de cada dia nos dá a luz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem perdido. E não deixeis cair a intenção, mas em praia do mal. Amém. Esperança! 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 Esperança!